Sadio Mané, made in Senegal. Não tão genial como o nosso Mané Garrinche, mais perigoso que nem ele. Fugiu de casa pra ser jogador, virou ídolo africano, não liga pra luxo. Pra ele, ostentação é construir escola e hospital. Só gosta de esnobar talento. Nove títulos na carreira. Mané que tem? Até o Messi votou nele pra melhor do mundo. Mané que tem moral, rapaz. Especialidade da casa, controle de bola, vigor físico e um fôlego de Sadio. Sadio Mané é um dos super craques que você vai ver em novembro na Copa, na Globo.